Olá pessoal! Nesse vídeo iremos mostrar a linda flor da árvore pacoté. Ela é essa que está ao fundo. Aqui ó! Amarela! Linda demais! É uma árvore do nosso querido bioma, Caatinga. Lá tem mais uma, ó! Toda amarela. Vamos mostrá-la para vocês. As flores da pacoté. Aqui é Sertão da Bahia. É ou não é bonita demais? Toda florida, um espetáculo do sertão. Esta árvore produz flores nesta época do ano, mês de junho, julho, quando a chuva vai embora e a estriagem entra. Agora que as plantas começam a perder as folhas, o pacoté solta suas lindas flores amarelas para, em breve, virem seus frutos. É lindo demais o pacoté. Vou mudar o ângulo da câmara para vocês verem melhor as flores do pacoté. É ou não é um espetáculo da natureza? O amarelo ouro da bandeira do Brasil, nestas magníficas flores. Aqui é o amarelo lindo, fantástico. Ainda temos botões a serem abertos. Que espetáculo! Vamos preservar nosso meio ambiente. Nosso bioma, que já está bem fragilizado. Vamos preservar o sertão. Aqui temos o tronco da árvore. Valeu pessoal! Quem gostou curta o vídeo, curta também o nosso canal. Para quem não me conhece, sou Luiz Carlos Marques Cardoso. Coisas do sertão. E aí ¡Bet Davi! E aí Obrigado.